Oi gente, tudo bem? Vocês sempre me perguntam qual é a etapa do cronograma capilar que meu cabelo mais gosta, que eu vejo mais resultado e eu amo fazer nutrição no meu cabelo, acho que o resultado é incrível assim, sabe? Eu também acho bem prático, porque eu passo o óleo durante a noite, lambuzo bastante, deixo agindo a noite inteira enquanto eu durmo e no outro dia de manhã eu lavo. Só que o que estava acontecendo? Eu estava tendo problema na hora da lavagem, eu não estava conseguindo retirar todo o óleo sem ressecar o cabelo, então eu lavava de três a quatro vezes com shampoo, o que é muito, e eu tinha que passar bastante shampoo para sentir que o cabelo estava limpo e aí acabava ressecando. Então, todo aquele processo, a noite toda que eu fiquei com óleo para nutrir o cabelo, eu tirava com shampoo. Então, eu pesquisei bastante, testei e tem um método que eu consegui usar, que eu achei que resolveu, sabe? Eu consigo tirar o óleo do cabelo e manter ele nutrido. Então, é isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e assistam até o final para ver o resultado da umectação e tudo mais. Eu estou com a umectação no cabelo, estou com um coque aqui, ó, bem frouxinho, desde ontem. Então, eu passei ontem umas cinco da tarde, agora já são meio-dia, então já está na hora de tirar, já passei um longo período com esse óleo no cabelo. Eu usei o óleo de coco, eu usei esse aqui. E agora eu vou retirar esse óleo. Só que como que eu retiro, né? É isso que eu vou mostrar para vocês. Antes eu usava o método tradicional, que é passar o óleo, ficar o período que eu quisesse, né? Entre duas horas ou a noite toda. Eu sempre fiquei a noite toda. Então, o óleo penetrava bastante no meu fio. E aí, para retirar, eu tinha que passar de três a quatro lavagens de shampoo, porque senão eu sentia que o meu cabelo ficava pesado, ficava oleoso ainda, eu não sentia que realmente tirava o óleo. E agora, eu estou usando o método UCPE, que consiste em umectar, que foi o que eu fiz agora, já umectei desde ontem. E agora eu vou condicionar. Então, eu vou passar um condicionador, um creme liberado, vou pausar e depois enxaguar. Isso faz com que o óleo saia do meu cabelo, o óleo. Isso faz com que o óleo saia do meu cabelo, mas que os nutrientes continuem ali, sabe? Porque quando eu lavava só com shampoo, eu lavava tanto, mas tanto para tirar aquele óleo, que acabava que eu não sentia resultado da nutrição, não sentia que a umectação estava tendo um efeito ali no meu cabelo. E sentia um efeito totalmente ao contrário, eu sentia que o shampoo tinha ressecado bastante. Então, toda vez que eu fazia umectação, o resultado era um cabelo ressecado e não nutrido. Então, é isso que eu vim mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Já vai deixando seu like aí para mim. E vamos lá, agora eu vou soltar essa juba, vamos ver como está. Então, ai Jesus, né? Ó, bem oleoso. Tá só por Deus. Esse cabelinho aqui. Vou dar uma penteadinha, tá, gente? Ó, vocês podem ver que tá puro óleo e que minha raiz tá enorme. Eu nem passei muito na raiz porque meu cabelo tá crescendo muito, eu tô perdendo muito o alisamento do ENEM. Então, eu nem passei muito para não estimular o crescimento, porque ele já tá crescendo, sabe? Quanto mais você estimular, mais a raiz vai aparecer, né? Enfim, então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui de opção duas máscaras da Scala. Então, tem essa aqui bomba de banana, que ela é liberada, então você pode passar da raiz às pontas. Passa bastante aí no cabelo para tirar esse óleo, né? Tenho também a da maionese da Scala também, também é liberada, tá? Faz a mesma coisa, passa bastante. Ou então, você pode passar um condicionador, porque mesmo que ele não seja liberado, depois você vai passar o shampoo na hora de retirar. Se você não quiser tirar com shampoo, aí ele tem que ser um shampoo liberado para não pular o pulo, tá bom? Então, se você for retirar com shampoo, não precisa ser liberado, tá bom? Então, é isso. Hoje eu vou usar a máscara, porque eu quero passar bastante. Então, eu vou usar essa aqui da maionese da Scala. E aí, eu vou passar aqui no meu cabelo, vou acelerar o vídeo para não ficar tão cansativo aí para vocês, né? Ó, só pegar bastante produto assim, né? E aplicar. E aí, eu vou passar aqui no meu cabelo. E aí, eu vou passar aqui no meu cabelo. Então, já apliquei o creme no meu cabelo. Eu passei do comprimento às pontas, tá? Não foquei muito na raiz, porque eu não passei muito óleo na raiz, tá bom? E na hora de lavar, eu vou passar o shampoo na raiz e somente a espuma eu puxo para as pontas. Caiu esse tanto aqui de cabelo, ó, tá? Minha mão tá suja de creme, ignorem. Mas caiu esse tanto aqui. E aí, é normal, na etapa de nutrição, cai cabelo, tá? Porque você tá enluvando os fios, você tá, sabe? Dando aquela puxadinha. E aí, é normal, ó, um tantinho assim, tá tudo embolado. Saiu fios inteiros, não foi pedaço, não foi quebra. Então, é normal. Desde que seja, tipo, menos de 100, menos de 200 fios. Se for mais que isso, uma quantidade muito grande de cabelo aí, é melhor você dar uma pesquisada, ir num dermatologista, tá bom? Mas se for uma quantidade, assim, pouca, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? E agora, eu vou dar uma pausinha aqui. Eu espero uns 10 minutinhos, não espero muito, não. Quando você aplica o creme, você já sente, ó, que o óleo vai meio que derretendo. Eu tô sentindo, assim, um bastante, como se o óleo já estivesse saindo, sabe? Então, ó, fica aqui assim. Passei bem, bem nas minhas pontas. Vou esperar o tempo de 10 minutos. Vou lavar o cabelo, tá bom? Eu vou usar o shampoo dessa linha aqui, que foi aquele que eu recebi lá da Ambeleze. Ai, tá cheio de cabelo. Vou usar o shampoo dessa linha, esse daqui é o condicionador, o shampoo tá lá no banheiro. E depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se você vai usar esse método agora pra lavar quando tiver com o cabelo. pelo humectado, já vai clicando bastante no gostei pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra receber os novos vídeos, tá bom? Um super beijo e até mais!